Seguinte hoje, eu tenho certeza que eu vou te ajudar, cara. Sabe por quê? Porque ninguém no YouTube fez isso ainda, que é uma lista do pior até o melhor donjutsu. Pois é, poderes oculares, sharingan, yakugan, tá curioso pra saber qual que é o mais forte do jogo. Então vem comigo que eu vou te contar aqui hoje nesse vídeo. Fala aí, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox. E como vocês podem ver, eu estou aqui mais uma vez com mais um vídeo de Shinobi Life 2. Ou melhor dizendo, mais um vídeo aqui de Shinobas. E é o seguinte, mano. Como você ouviu aí antes da introdução, como você leu no título, Hoje eu trago pra vocês uma lista, um ranking aqui do pior até o melhor donjutsu. Bom, basicamente, pra quem não sabe, né, donjutsu são poderes oculares. Então o Hinegan, o Sharingan, o Teseigan, o Yakugan, todos são donjutsus, beleza? É uma Kiki Genkai também, mas não é exatamente... É melhor dizendo, é donjutsu. E aqui no jogo, a gente tem 6 donjutsus até o momento que eu gravei esse vídeo, beleza? Apenas 6. Mas sempre tá adicionando, né, cara? E aí as listas aí do YouTube, os rankings, ficam desatualizados e tudo mais. Então, hoje eu trago pra vocês uma lista nova, bonitinha, beleza? Com o dano de tudo, cara. Eu reuni o dano de tudo. Eu testei tudo em player, ok? Não testei apenas em log, porque não dá pra saber exatamente o dano total através de log. Testei em player, mano. Passei umas duas horas fazendo isso. Então, cara, já logo de começo aí já deixa o like, porque as informações que estão aqui são informações corretas, beleza? Então, cara, faz a boa aí por mim, tá certo? Se inscreve aí, deixa o like, porque também temos a meta de 110 mil inscritos até o final de novembro. Então, cara, se inscreve aí e faz a boa aí pra mim, beleza? Não esquece também de me seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram e o Twitter. O link tá aí embaixo na descrição. Na verdade, não tá o link, tá o arroba. Então, você só copia o arroba e cola na sua aba de pesquisa e já era, mano. Você vai achar lá o meu Instagram e o meu Twitter. E aproveita e me segue, porque no Instagram, principalmente, assim que a gente atingir 5 mil seguidores, eu vou começar a fazer sorteios, eu vou começar a fazer um monte de coisa legal lá pra vocês. Então, vale muito a pena. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá, vamos parar de enrolar. Bom, como eu falei pra vocês, né? Temos 6 Kikigenkais. É, Kikigenkais não. É, Kikigenkais de certa forma também, né? Mas, 6 Donjutsu. Iniciando aqui pelo Byakugan. Depois, temos aqui embaixo o Sharingan. Então, já temos 2. Depois, Ketsuringan. 3. Ok. Vamos lá, mais um. 4, Itachi Mangekyou. 5, Obito Mangekyou. E depois, pra finalizar, temos aqui o Hinegan. Até o momento desse vídeo, a gente não tem o Tenseigan. A gente não tem o Mangekyou Sharingan do Sasuke, nem do Shisui e nem do Madara. Eu tenho quase certeza que vai vir algum desses só porque eu fiz esse vídeo aqui. Aí, eles vão desatualizar meu vídeo, mano. Mas, não tem problema. Depois, a gente faz uma nova atualização sobre tudo. Não temos também o Hinegan Supremo. Beleza? E, bom, por incrível que pareça, em 6º lugar ficou o Sharingan. Pois é, o Sharingan comum. Esse Sharingan aqui, ó. Eu vou até equipar ele aqui pra vocês. Genkai, equipe, belezinha. E por que que eu deixei ele em último lugar? Bom, basicamente, eu fiz aqui um cálculo de todo o dano, ok? Então, dano de todos os ataques, tipo V, B e N. Dano do botão direito C. Dano do Q. Dano de tudo, mano. Beleza? E, basicamente, eu testei também o Sharingan com o último level, que é com o Suzano ativado, beleza? Porque vai dar o máximo de status. E eu vou ativar aqui pra vocês poderem ver, ok? Aqui, ó. C. C6. A gente ativa aqui o último modo, não tem o C7. Esse aqui é o modo que a gente tá com o Suzano aqui. E é onde tem os status com o level mais alto. Que tá ali, ó. 2.800, 2.700, 2.600 e 2.500. Eu não tô me baseando na lista por causa disso aqui. Porque isso aqui muda bastante. Tá vendo que ali é chakra, é um, ninjutsu é outro, taijutsu é outro. Eu não sei como que vai ser o seu moveset aí. Eu não sei se você tá mais focado em taijutsu e tudo mais, não sei. E até porque quem tá no último rank tem tudo do máximo, né? Aqui, tipo, mais ou menos, né? Porque eu já tô com 6.000, 6.000. Mas aqui tá 800, 800, 8.700 e 8.800. Então, fica uma diferença aí. Então, se você é focado em, sei lá, em ter mais chakra, já vai servir pra você. Se for focado em taijutsu, já vai ser de outra forma. Então, isso aqui acaba sendo muito opcional e não muda tanta coisa. Não é uma diferença tão exorbitante, beleza? Mas, bom, basicamente, rapaziada, o botão direito C, que a gente aperta aqui, aperta o botão direito C, dá em player um dano de 31.000. Então, eu vou usar aqui, ó. Deu ali também 31.300 e pouco. Eu arredondei pra 31.000 pra ficar um pouco mais fácil pra gente. Então, botão direito C dá 31.000, beleza? Daí a gente vem aqui e aperta o Q, que também é uma skill. Usou e deu ali, ó, 41.000. Apareceu dois 41.000, foi 41 duas vezes? Não. Foi nessa log aqui e na outra log ali. Por isso que apareceu 41 duplicado. Não foi o dano em uma log e só. 41.000. O ataque do mouse, que é muito forte, por sinal, que a gente bate aqui assim. Calma lá, deixa o Suzano ativar aqui. Ou Suzano, aqui, ó. Dá 14.000 de dano. Então, eu coloquei também e temos dois ataques nesse Sharingan. Porque, olha só, vindo aqui, ó, V, B e N. O V, ele é Replication. Então, a gente apenas replica o ataque que alguém estiver utilizando. Então, se o NPC tiver com aquela bolinha em cima dele, com, sei lá, um Katum e eu usar essa tecla, vai duplicar. Então, assim, não é muito bem um dano. Eu vou apertar aqui, ó, não acontece nada. Beleza? A única coisa que acontece aqui desse Sharingan, o único ataque em si, é o B. Porque o N é aquela parada que a gente fica meio que desviando dos ataques. Então, eu vou usar o B aqui, pra você poder ver, que é um Genjutsu. Que dá no total de 20.000 de dano, 21.000. E, no total de tudo que pode ser usado aqui pra dar dano nesse Donjutsu, a gente tem um total de 107.000 de dano. Beleza? Então, é por isso que o Sharingan básico ficou em sexto lugar. Agora, vamos pra mais um, que é o Ketsuringan. Pois é, o Ketsuringan ficou em quinto lugar. Ficou em quinta posição. Fechou? E vamos lá. Por que que o Ketsuringan ficou nessa posição? Cara, eu vou ativar ele aqui. Ok, beleza. Desativamos o Sharingan. A gente ativa aqui o Ketsuringan. E lembrando que o Ketsuringan também é no último nível que a gente fica com esses negócios aqui, tipo o Tokyo Ghoul da vida. Ok? Último nível, 2.500 de Chakra, 2.400 de Njutsu, 2.300 de Taijutsu e 2.400 de HP. Ok? Bom, o botão direito C, a gente... Eu não lembro o que que faz, mas dá no total, em player, de 55.000 de dano. Beleza? Bom, você viu só? Deu em Log. Deu mais um pouquinho de dano ali. Então, é meio complicado. Às vezes na Log funciona, às vezes não. Mas eu testei em player pra não ter erro. E o botão direito C deu 55.000 de dano. Bom, depois a gente tem aqui o Q. Que a gente faz esse ataque assim. Que dá no total de 34.000 de dano. O botão do mouse, que a gente ataca. 6.800, praticamente 7.000. Arredondei pra 7.000. Beleza? E vamos lá. Ataque. Ataque do V dá no total de... Deixa eu ver... Que agora eu tô me perdido aqui. 3.000 de dano. Olha ali. 3.000 de dano bonitinho. O ataque B funciona com... Eita, não tô com o cooldown. Calma lá. Então, vamos esperar aqui. O B, ele dá no total, rapaziada. Já vou adiantando vocês aqui. De 15.000 de dano. Então, vou usar aqui. Ok. Olha lá. Deu 15.000 de dano ali. É tipo um Genjutsu. É. É tipo não. É um Genjutsu, né? Porque esse aqui é um... Uma Kikigenkai. Um Dunjutsu de Genjutsu. Beleza? É uns nomes difíceis, confusos. Mas, beleza. Vamos lá agora pro último ataque. Que no caso é o N. Calma aí. Aqui. N. Beleza. Usamos aqui o N. Que é esses dragões aqui de sangue. Não sei certo o que que é. E dando um total de 22.000 de dano. Aliás. O ataque C dá 22.000. Que somando tudo. A gente tem 136.000 de dano. Cara. 136.000 de dano é bastante coisa. Óbvio que tem que acertar todos os ataques. Pra isso acontecer. Mas é muito dano, mano. É muito dano de verdade. E bom. Em quarto lugar. Temos ele. O Mangekyo Sharingan. Do nosso queridíssimo Obito Tia. Deixa eu equipar ele aqui. Pra poder mostrar pra vocês. Cadê? Mastri. Aqui. Mangekyo Sharingan do Obito. Certo. Peguei. Hum. Vou colocar aqui na terceira. No lugar do Keturingan. Já testei mesmo. E. Vamos equipar aqui. Essa belezinha. Então. Equipa aqui o primeiro. O segundo. Terceiro ataque. Hum. Equipa aqui também. Bom. O Mangekyo Sharingan do Obito. Eu também estou testando. No último level. Beleza. Então ativei aqui ó. Com o Suzano. E tudo mais. Belezinha. E tá ali ó. 2.800 de Chakara. 2.700 de Ninjutsu. 3.000 de Taijutsu. E HP 2.700. Certo? Bom. O botão direito C aqui. Não faz nada. A gente meio que vai pra dimensão. Lá do Kamui. Caraca. Tá bem rápido essa dimensão aqui. Antes não tava tão rápido assim não hein. Não sei. Ah. Tá gastando. Ah mano. Tá gastando estamina ainda. Pensei que eles iam corrigir isso. Acho que eles vão corrigir. No update que vai acontecer. Essa semana. Mas ok. Desativa aqui. Botão direito C. Não acontece nada. Beleza. E a gente tem aqui. O Q. Lembrando que pra você utilizar as habilidades do Q. Não é bom ter uma espada equipada. Senão não vai dar muito certo. É melhor você ter aqui só. Só nada né. Bom. O Q. Usamos aqui. A gente faz essa parada que leva alguém pro Kamui. Que tá no total de 65.000 de dano. Beleza. Nos Susanos. Seja lá o Susanos do Sharingan Comum. Do Itachi. Obito. O que seja. O Tapa é sempre 14.000. Beleza. Bom. O ataque V. Esse que. Enfim. A gente usa esse aqui pra mandar alguém pra dimensão do Kamui. Dando um total de 25.000 de dano em player. Beleza. O B. Dando um total de 43.000 de dano. 43.500. Mas eu já meio que equilibrei em 43.000. Beleza. E o N aqui. Não acontece nada. O N não. O C. Meu Deus. É o N. Mentira. Nossa. Eu tô todo bugado aqui. Eu não sei porquê. Eu coloquei. Tá tudo esquisito. Eu coloquei na lista V. B. E C. Mas não é C. É N. Enfim né. Bom. O N. A gente fica meio que inatingível. Então é uma habilidade que não dá dano nenhum. Mas mesmo assim. O Obito. O Obito. O Mangekyou Sharingan. Dá no total de 147.000 de dano. Cara. É bastante coisa. É um Mangekyou Sharingan. Bem forte. Bom. Em cima do Obito. A gente tem aqui agora. O Itachi. Ok. O Itachi. O Mangekyou. Eu tenho ele aqui. Mas eu preciso equipar. Subjutsu Masters. Aqui. Vamos colocar no lugar. Aqui mesmo. Beleza. Bom. Deixa eu pegar aqui. Genkai. Equipa. 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 E certo. Mano. Eu gosto muito do Itachi. O Itachi. O Itachi. É um poder muito forte. O Donjutsu muito forte. E novamente. Ele também está aqui. No último level. Eu testei ele no último level. Com o Suzano. Beleza. Ali do lado. Temos 2.800, 2.700, 3.200, 2.700 novamente. Beleza. De Chakra Nijutsu. Está Jutsu CHP. Belezinha. Tranquilo. Bom. O botão direito C. A gente meio que faz essa espada Totsuka aqui. Esse negócio doido. É um total de mais ou menos 58 mil de dano. Porém. Tem uma coisa a mais. Ele suga Chakra. Mentira. Ele suga MD. Ele suga MD. Cara. Ele é tipo um Jutsu de selamento. Porque a espada Totsuka é uma espada de selamento. Então. Tem esse bônus aí. Sugar MD. Se a gente acerta alguém. E puxa o MD. O cara está lascado. Está lascado. Porque MD é uma das espadas mais importantes do jogo. Porque é o que mantém você com uma transformação. E a transformação é a parada mais. Que deixa alguém OP. Beleza. Bom. O botão de Q aqui. A tecla Q. Dá meio que esse negócio assim. Dá 21 mil de dano. Botão do mouse. A mesma coisa aqui. 14. A mesma coisa dos outros. Belezinha. O V. Não acontece nada. A gente meio que fica nesse negócio aqui de ilusão. Eu não... Eu não entendo direito esse poder. Me explica aí depois nos comentários. Mas eu acho que funciona melhor mesmo com um NPC do que com um player. Porque o player já saca qualquer ataque. Já sabe o que vai acontecer. Beleza. Não dá dano nenhum. Agora, velho. A tecla B. É doideira, mano. A tecla B. Na verdade, não. A tecla B não dá tanto dano. A gente usa aqui o Genjutsu. Dá 20 mil. Agora a tecla N. Que é OP. Que é o Amaterasu. O Amaterasu dá um total de 60 mil de dano. E ainda deixa queimando. Então bota uns 63 mil. 64 mil. Mais ou menos. Beleza. Fechamos assim, então. O Itachimangu e o Sharingan. Com 174 mil de dano. Cara, é muita coisa. Muito forte. Tá maluco, mano. Tá maluco. E bom. Por incrível que pareça, né. Em segundo lugar ficou o Biakugan, mano. Pois é. O Biakugan ficou em segundo lugar. Deixa eu pegar aqui. Genkai. Biakugan tá aqui. Equipa. 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 É muito OP, cara. É muito OP. Já fica... O bônus desse vídeo aqui. É que ninguém vai vir mais nos meus comentários e perguntar. Goks. Qual que eu fico? Sharingan ou Biakugan? Bom. Já tá aqui a sua resposta envolvendo todos os Donjutsus atuais do jogo. Beleza? Então vamos lá. Vou equipar aqui o Biakugan. O Biakugan também eu testei no último level aqui. Que é com esses tigres. Esses dragões aqui na mão. E bom. O bônus aqui de status. 2,800. 2,400. 2,700. 2,450. Beleza? Bom. O botão direito, o C. A gente vai usar aqui. E deixa eu ver se eu vou acertar, né? Acertei. Deu 56 mil de dano. O negócio é forte pra caramba, mano. Vamos lá. Ataque do mouse. 4 mil de dano. Aqui não aparece. Mas em play é 4 mil de dano. Beleza? Nesse caso aqui. Não tem muito bem um ataque na tecla Q. Ele dá meio que essa investida aqui. Mas eu vou considerar porque todos tiveram. Então eu vou considerar também. Esse ataque em si dá 15 mil de dano. É um ataque forte, mano. É um ataque bem forte. Bom. Agora. Essa palma aqui. É uma daqueles que eu falei também. Que não dava pra testar em log. Eu vou usar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver. Ó. Usei. E agora deu, mano. Eu não entendo esse jogo. Porque uma hora dá, uma hora dá. Mas eu acho que dá mais dano ainda. Bom. Basicamente esse ataque dá no total em player 75 mil de dano. Lembrando que eu tô testando com os meus status tudo em 6 mil. Status de rank S. Então é o poder. O dano máximo possível pra dar. Ok? Não venha você no rank F0 com nível 500. Com os status nem masterizados ainda. Dizer que o vídeo tá estranho e tá errado. Porque não deu a mesma coisa pra você. Eu tô testando com o chakra ninjutsu no máximo. Beleza? No máximo. Talvez o Byakugan envolva até taijutsu. Mas eu não sei se Byakugan envolve taijutsu. Taijutsu eu não tenho no máximo ainda. Mas aí você já sabe que o negócio fica mais forte ainda. Porque os outros não envolvem taijutsu. Byakugan é o único. Mas eu acho que Byakugan não envolve taijutsu não. Bom. Vamos lá. A tecla V. Vocês já viram que deu 75 mil. Agora o B. Que a gente segurando o dedo a gente faz essa sequência de ataques aqui. Dá mais ou menos no final de tudo 55 mil de dano. É muito forte. E pra finalizar temos aqui o N. Que a gente faz esse negócio aqui do Ying Yang doideira doida. Dá no total de 30 mil de dano. Somando tudo. O Byakugan dá no total de 235 mil de dano. Cara. É muita coisa mano. É muito forte. Você tá maluco. 235 mil de dano sem a gente acertar todos os ataques. Mas mesmo assim cara. Um ataque que dá 55 mil de dano. Outro que dá 75 mil. É muito forte. Outro que dá 50 mil. É OP pra caramba. E bom. Obviamente. Em primeiro lugar da lista. Temos o Rinnegan. Mano. Não dá. Esse Donjutsu. Tem muita coisa. E tipo. Ele é 1%. Ele tem a mesma chance de vir com o Bito. O Sharingan Clássico. Não. O Sharingan Clássico é menos porcentagem. Tipo. Na verdade. Ele é mais fácil de vir. Certo. Deixando pra entender melhor aí. Cadê você. Aqui. Rinnegan. Ah. O Rinnegan já tá equipado. O burrão. Tá bem. Aqui. Equipa. E bom. Rinnegan a gente tem aqui o V. O B. E o N. Cara. Rinnegan é muito OP. Velho. Você tá maluco. Começando com os status points. A gente já começa ali com 3 mil de chakra. 2 400 de injutsu. 2 500 de taijutsu. E 2 600 de HP. Negócio. É grosso mano. Negócio é deselegante. Bom. A tecla Q aqui. Novamente. Não tem meio que um ataque em si. Mas eu coloquei. Porque eu coloquei nos outros. Bom. Esse chutinho aí dá 2 mil de dano. Beleza. Bom. O ataque V. Que é esse Shinra Tensei aqui. Dá no total de mais ou menos 68 mil. Cara. Como que é um ataque? Um ataque dá 68 mil de dano. Negócio é muito absurdo. Bom. Depois aqui com o V. Aliás. Com o B. É esse. É um ataque que dá um socão no chão. Algo assim. 47 mil de dano. E aqui. O Shibaku Tensei. Dá no total de. Deixa eu ver aqui que eu me perdi. 68 mil. 68 mil também. Cara. É muito forte. E bom. Por que que o Rinnegan ficou em primeiro lugar? Por que? Na tec. Tipo assim. No C1. C2. Que a gente usa pra transformar nos outros. Esse aqui é um ataque mano. Tem aqui. A gente tem o Ursura. É. Patch. Eu nem sei falar esse negócio. Mas o Ursura. Ele tem no total de. 24 mil de dano. Beleza. Eu não vou usar aqui. Porque senão eu vou ter que esperar o cooldown. Vai dar mó trabalho. Mas eu já vou falando pra você. O C1. Botão direito C1. É. Dá. 24 mil de dano. O C2 aqui. O Human Pet. Suga MD. Então não dá dano. Beleza. C3. Que é o caminho. Preda. Preta. Eu não vi. Deu no total de mais ou menos. 50 mil de dano. O C4. Não. Mentira. Calma aí. Calma aí. Que eu confundi. O C3. É o caminho animal. Beleza. O caminho animal. Dá. 50 mil de dano. Mais ou menos. O C4. É. Preda. Que não acontece nada. E o C5. É aqui. O caminho. Na araca. Que quando a gente usa. Não vai acontecer. Ai. Caraca. Selei a log. Mano. Que absurdo. É esse negoção aqui. Ele dá no total de. 26 mil de dano. Mas. Tem um bônus. Que pessoa fica imobilizada. Dentro do negócio. A log. Tá toda podre aqui. Cara. Olha o que eu fiz com a log. Mano. Você. Dá 26 mil de dano. E ficar preso. No negócio. É. Sujeito. A tomar um. 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 Shinra Tensei. Um Shibaku Tensei. Enfim. É. É um negócio muito forte. E bom. No total. Dá. Dois. Dois. Buguei todo. Dois. Caraca. De novo. 285 mil de dano. Cara. É muita coisa. Rinnegan. É um absurdo. Eu quero ver. Quando vier. O Rinnegan Supremo. Porque. O Rinnegan Supremo. Na lógica. É mais forte. Com o Rinnegan comum. Quero ver. Quando vier. Um Teseigan da vida. Manguei. Do Sharingan. Do Sasuke. Do Madara. Tem muita coisa. Para vir ainda. Então essa lista. Vai ficar desatualizada. Mas até o momento. Desse vídeo. Com essas. Com esses. Seis. Don Jutsus. É isso. Que a gente tem. Mano. É essa lista. Então. Resumindo. Rinnegan em primeiro. Beacugan em segundo. Itachi Manguei. Em terceiro. Obito Manguei. Em quarto. Keturigan em quinto. De Sharingan. Em sexto. Beleza? É isso. A lista. Está completinha. Para vocês. Deu muito trabalho. Para fazer. Porque eu tive que testar. Um por um. Precisei de ajuda. De um amigo. Também. Mano. Fiz isso de madrugada. Foi muito cansativo. Foi muito trabalhoso. Então. Deixa o like. Aí. E se inscreve. Porque eu estou sempre aqui. Fazendo vídeos. Assim. Para ajudar. Para mostrar. Os poderes. As coisas novas. E tudo mais. Então mano. Faz a boa aí. Deixa o like. E se inscreve. Beleza? Bom. Eu estou no Nessa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu. Falou. E fui.